Isso aqui foi ofensivo para você? Eu tenho certeza que para a grande maioria das pessoas que acompanham a gente aqui, não foi ofensivo. Mas um escrotal na sua cara é ofensivo? Acredito que para a maioria das pessoas, mesmo aquelas pessoas que gostam de ser escrotal, não devem achar razoável isso em um palco de uma abertura, de uma Olimpíadas. Você sabe o que Neil MacDonald, Matthew McConaughey, Jim Carvizio, Kevin Sorbo e Chris Pratt têm em comum? E o que eles têm a ver com uma atleta medalhista agora das Olimpíadas? O atleta Raíssa Leal, medalhista nessa Olimpíada da França? Você sabe o que tem a ver tudo isso? Você vai saber depois da vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis de Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, mas muito mais cultura woke, a cultura pop para você. Elvis Ventura, eu gostaria muito de aprender essa língua. Cara, eu já estudei. Já estudou na faculdade, né? Aqui no NB era obrigatório para todas as disciplinas, para todos os cursos de licenciatura. Como eu sou formado em licenciatura e música, eu tive que aprender. Mas como eu não treinei, eu não sou fluente. Você não pratica. Mas eu sei um pouco. É uma língua genuína aqui do Brasil, a Libras, ok? É igual o português. Sim. Libras se fala no Brasil. A língua de sinais de outros países... Tem outro nome. Eles falam... Quem fala Libras não vai entender a outra língua de sinal, não. Tem um filme muito bom que tem essa temática de pessoas surdas, que é A Família Belier. É um filme francês e teve uma versão americana que ganhou o Oscar, inclusive. Sim, sim. Recentemente, né? Foi. Recentemente. É uma língua que, nossa, eu acho muito interessante quem fala. Hoje é muito mais comum a gente ver em programas de TV, em jornais, em programas políticos, principalmente. Por quê, Tony? Quem foi que introduziu isso aí? É, a gente sabe, né? Quem foi que introduziu... Quem fomentou, né? Quem foi? Quem foi? Quem fomentou... A mulher de um cara. É. É, a mulher de um cara. Quem fomentou muito mais aí no Brasil, nos últimos anos, a língua de sinais, a Libras, a gente sabe quem foi. E isso é muito importante. Sim, Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama daqui do Brasil, fez um trabalho sensacional. Inclusive, o seu discurso da posse do marido foi em Libras. Sim. Sensacional. Nossa, entenda. Sensacional, certo? Como eu disse, gosto muito dessa língua. Acho muito interessante. Quem sabe falar? Quem sabe se comunicar nesta língua? Falando em comunicação, nós temos a honra de apresentar pra você um produto especial. Um curso de comunicação. Elvis e eu dedicamos muito tempo a esse produto. É esse produto que tá aqui no comentário fixado o link, pra você clicar e se deliciar. Digo pra você que você vai se comunicar de forma mais assertiva, muito mais eficiente. Nós condensamos neste curso, que tem quatro módulos apenas e 17 vídeos especiais pra você, toda a nossa experiência em comunicação. Eu comecei a minha vida na comunicação desde os 13 anos de idade, quando eu virei locutor de rádio. Era uma rádio que tinha na minha cidade, nos postes, nos postes da rua. Depois eu virei um locutor profissional e consegui também ser diretor de programação desta rádio. Uma rádio bem famosa na minha cidade. E a comunicação a gente sabe como ela é tão importante na vida profissional e também na vida pessoal. Esse curso vai te ajudar a se comunicar melhor. O link tá aqui no comentário fixado. Aproveita. É o nosso primeiro produto. Nós fizemos com muito carinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. O Comitê Olímpico Internacional notifica Brasil depois de mensagem cristã de Raíssa Leal. A skatista declarou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em meio à disputa para as finais do Skate Street dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpicos Internacional, o COI, notificou o Comitê Olímpico do Brasil, o COBE, por causa da mensagem cristã que Raíssa Leal transmitiu ao público na Olimpíada de Paris. No último domingo, dia 18, a skatista declarou em Libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Trata-se de um trecho do Evangelho de João. Aí eles compartilham esse vídeo aqui no X. A gente vai tentar ver, mas se vocês aí não estão vendo, é porque o COI está dando copyright aí. Então vamos tentar ver aqui. Aqui é um vídeo da Kazé TV, inclusive, né? Que a gente tá pegando aqui, ó. Vamos ver se eles liberam isso aí. Que é esse perfil aqui, ó. Faithful Messenger. Falou o seguinte, Brasília Olímpica Skateboard, Raíssa Leal. Does Jesus is the way, the truth and the life in sign language? We are so back. Christian is king. Exatamente, Christian is king. Se você não sabe o que foi que ele disse aí, já sabe, né? B-Way. Cus B-Way, Cus B-Way, hein? Vai lá, tem muitos links aqui do canal com o link aí de promoção do Cus B-Way. Vamos ver o que ela disse, Elvis Ventura. O do Brasil! Ó. O do Brasil! Nossa, foi tão rápido, né? Foi tão rápido, um gesto tão legal, tão bonito. Ela foi bem, né? Se ela tivesse feito assim, ó. Isso, é. Aí dentro, aí talvez tivesse tudo de boa, né? Não, com certeza, Tony. Com certeza. A depravação, tudo isso é instigado por esse povo. Mas, Tony, vamos fazer uma reflexão aqui. A gente viu a abertura das Olimpíadas. Foi uma abertura que usou visivelmente os símbolos cristãos. Um dos momentos mais importantes ali da vida de Cristo, que é a Santa Ceia. Que é a Santa Ceia. Onde ele diz, categoricamente, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Sim. Uma coisa super importante pra gente. Sim. Principalmente pros cristãos da fé católica, ok? A pessoa responsável, Tony, falou que queria união. Era uma maneira de trazer a representatividade. Aham. Ora, bolas. Se ele está trazendo a representatividade usando símbolos cristãos, por que uma pessoa cristã não pode manifestar a sua fé em um gesto simples? Inclusive, ela falou em libras, a língua de sinal brasileira. Só pro povo brasileiro. Apenas falantes de libras, que geralmente são brasileiros, entenderam isso aí. Ou então, alguém que já sabe o que significa, né? Porque é um gesto que já é muito mais divulgado do que os outros, né? Sim, claro. Qualquer pessoa que sabe libras vai entender. Sim. Mas geralmente, quem sabe libras são brasileiros. Sim, sim. Ok? Quem viu isso aí e não sabe libras, percebeu que foi alguma mensagem. E esse sinal aqui, por que que isso significa Jesus? Por que que ela não usou o alfabeto, Tony? Sim. Pra falar Jesus. Por quê? Porque isso é o símbolo de Jesus. É o cravo. O sinal do cravo. Exatamente. Todos nós temos um símbolo. O falante de libras, geralmente pessoas surdas, elas olham pra você e te dão um sinal. Aquele sinal vai representar o teu nome. Por exemplo, eu, Elvis, o meu sinal é esse. A minha professora, que era surda, olhou pra mim e falou... Ela deu o nome pra você. Exato. Ela me deu o meu sinal. Sim. O meu sinal. Quando eu falar assim, é porque eu tô falando de você. Isso. Tipo assim, você tá me chamando em libras. Você não vai ficar fazendo o meu nome, entendeu? É, muito rápido, é. Demora muito. Se bem que eles, cara, eles se movimentam. Tem, tem. Os caras aí que são bem... São bem fluentes. É, exatamente. São fluentes, né? Mas, Elvis, essa imagem foi tão rápida e tão simples. Nossa, cara, ofendeu quem isso aí? Ofendeu os walks. Os walks. Mas eles querem te ofender. Eles ofenderam a Raíssa. Mas foi o que nós falamos no nosso vídeo. Eles querem ter o direito de ofender, mas qualquer coisinha ofende eles. O COI deveria ter vergonha na cara de punir a Raíssa, sabe? Deveria ter vergonha na cara. Continuando a matéria aqui, diz o seguinte. Segundo a regra 50 do COI, manifestações religiosas e políticas são proibidas durante cerimônias de abertura e encerramento, competições, pódios e na Vila Olímpica. Puta merda, os caras, os caras se proibiram a si próprios, os caras. É como que manifestações religiosas e tal são proibidas se a abertura... E políticas? Foi política, a abertura foi religiosa, a abertura foi crítica aos cristãos. Como assim? E uma crítica já é uma questão política. Sim. Eles mesmos disseram, a blasfêmia é legal na França, a ideia de representatividade é uma questão política. Por que que eles não fizeram a abertura como todos os outros países fizeram, contando a história deles? É, contando a cultura. Não fizeram. Contando a cultura. Fizeram a abertura woke, que é uma abertura política. Eles deveriam punir a si mesmos. Mesmo assim, a manifestação de Raíssa Leal repercutiu nas redes sociais em vários países. Internautas celebraram a atitude da brasileira, depois de terem visto a cerimônia de abertura que zombou da fé cristã. Perfeito, Tony. É isso aí. Ela teve coragem de ir contra esse pessoal. Olha só. Ser cristão e conservador é ser contra a cultura. Sabe por que que repercutiu mais isso que a Raíssa fez? Por causa da abertura. É, com certeza. Por quê? É como se fosse um gesto de confronto. Confronto com a abertura das Olimpíadas. Entendeu? Por isso que repercutiu mais. Apesar da infração, o comitê não deve punir a atleta brasileira. Apenas notificaram o COBE. Ah, então eles não puniram. Apenas notificaram. Seria assim, ó. Não tiveram coragem. Não deixa ela fazer de novo isso aí não, viu? Isso. Não tiveram coragem. Pelo menos falaram assim, poxa, a gente vilipendiou tanto na fé dessa menina, cara. Vocês nem se pensaram nisso. Eu sei. Claro, tô brincando. Quem dera, eles tivessem pensado assim. Mas eu acho que eles simplesmente só foram lá e esqueceram tudo que eles fizeram de merda e foram lá pra criticar a menina. Mas pediram desculpa. Pediram mesmo. Pediram desculpa. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vai lá. Continuando. Abre aspas. Estivemos em contato com o Comitê Olímpico do Brasil e lembramos a eles das diretrizes de expressão do atleta. Fecha aspas. Afirmou o COI em comunicado ao jornal O Estado de São Paulo. Se eu fosse do Comitê do Brasil, eu teria perguntado se vocês falaram a mesma coisa pra quem organizou a abertura, vocês falaram isso pra eles, eu teria perguntado isso. Eu teria feito essa pergunta pro COI pra ver a resposta deles. Pelo amor de Deus, parece que a gente tá discutindo com pessoas insanas. A gente vive um momento que as pessoas são insanas. O wokeísmo é insanidade, pessoal. Nós vivemos em um momento em que a cultura woke foi desmascarada. Simplesmente isso. A cultura woke já vem trabalhando há muito tempo no mundo. E graças à internet e a alguns players, como nós, por exemplo, que estamos aqui há três anos comunicando isso a você, nossa voz está sendo ouvida e muita gente está abrindo os olhos a respeito disso. Abra seus olhos aí também pelo que tá acontecendo. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Aos membros, aos inscritos. Temos aí mais de 227 mil inscritos hoje no canal. É um prazer de verdade ter você conosco. Muito obrigado. Aqui no comentário fixado, aprenda a se comunicar melhor. Vai melhorar muito a sua vida. Elvis e eu melhoramos muito quando a gente aprendeu a melhor maneira de se comunicar. Aqui no comentário fixado. Vai lá. Aproveita. O primeiro curso Heróis e Mais de comunicação. Um produto que a gente fez com muito carinho pra você. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.